Bom pessoal, lembram dessa TV Samsung? Então eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui, que eu fiz a troca dos botões, lembra? Eu tava com o botão, se apertava um botão ele fazia outra função, porque os botões estavam ruins, né? Esses aqui são os botões originais, eu já fiz a troca. A aparência deles até que é bonita, né? Mas estão todos ruins, estragados, a gente não faz avaliação pela aparência, né? Aqui só tem 4, mas foram 5 que eu troquei, o outro se perdeu aí no meio. Tá aqui, ó. Só não troquei o botão de power, né? Porque o botão de power ele é num circuito só pra ele, então não tem tanto problema. Agora esses daqui eu troquei todos. Vamos fazer um testezinho aqui pra ver se tá realmente... Vamos aproveitar e vamos dar mais um teste na TV, né? Aqui é o botão do menu. Você pode apertar, antes funcionava o volume, às vezes você apertava e ele funcionava o volume. Ó, sem problema nenhum. Volume menos. Às vezes mudava de canal. Perfeitinho, ó. Canal também, aqui no caso eu tô no canal 3, né? Vou usar o 59, 57. Pra cima. Pra cima agora. Não tem mais funções trocadas, né? Que antigamente. Funcionando perfeitamente. E... Agora é só pra dar um teste aqui na TV, né? Rapidinho. Então... Aqui, agora a gente consegue controlar direitinho. Antes era difícil ir mexendo aqui nos menus, ó. Eu tenho aqui também no áudio e vídeo aqui, ó. Eu coloquei no áudio e vídeo. Se não me engano, no 1. É o mesmo vídeo, né? Ah, não. É no 2. Vamos lá. Acho que é no 2. Aí. AV2. Tô transmitindo... Transmitindo não, né? Tô na conexão áudio e vídeo. E ao mesmo tempo no canal 3 aqui. Pra um vídeo cassete. Tá transmitindo. Mas tá aí. Funcionando perfeitinho. Era os botões mesmo. Conforme... Até foi colocado aí nos comentários, né? É uma TV bem interessante. A imagem dela tá muito bonita. Essa é uma daquelas que tava pra doação, né? Ainda tá aqui comigo. Eu continuo aí pra doação. Só que tem que retirar... Às vezes o pessoal quer que eu levo no metrô. Mas não dá pra levar no metrô a STV, cara. A STV aqui pesa uns... Entre 20 e 30 quilos. É muito pesada. E grande. É 21 polegadas. Então... Realmente não dá pra levar no metrô, entendeu? Ó, ela tem equalização aqui, ó. Esse aqui é bem interessante. Aqui, ó. E até que... Até que essa equalização aqui, ela... Ela funciona. Porque geralmente... Essa equalização de TV é mais pra inglês ver, né? Vamos dizer assim. Mas essa aqui, ela dá uma... Dá uma mexida realmente no... No áudio da televisão. Mas é isso aí, pessoal. E tá aí... Problema dos botões... Consertados. Imagem perfeitinha. 100% focalizado. Não tem nenhum problema. Muito bom. Muito... Muito bonita a imagem. Cores... Cores bem vibrantes, né? E tá aí. Televisão consertada. Tá bom, pessoal? Então... Valeu aí por assistir o vídeo. Vamos desligar daqui. Tchau. 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 Tchau.